E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Firefly Primal, né? Vamos dar continuidade no jogo, beleza? Vamos lá, eu ouviu aqui uma missão, aqui a missão do Yoga, né? O confeccionador. É a escala e penhaz com sua garra de escalada e colete penas raras dos ninhos de águias. Vamos ver se consigo fazer, né? Vamos lá. Vamos marcar aqui e vamos embora. Pra cá. Vamos embora. Deixa eu ver lá, tem 390 pés, dá pra chegar, cegado. Vamos embora. Descer, ó, um dó ali raro, que legal. Vamos lá. Aqui efeito. Tem na cara. Antes que você me ataque, deixa eu atacar você primeiro. Vamos lá, vamos continuar descendo pra subir, deixa eu ver o que eu vou fazer. Nossa, tá lá longe o bagulho. Acho que eu vou beirando aqui, vai que depois tem que subir a montanha, né? Beirando aqui. O cara escondeu? Ah não, cara. Não, 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 não. Vai, vai. Vai, vai. Ó, tá lá. Cadê o Otávio, escondido aqui? Embaixo, né? Cadê? Sumiu? O cara tava dentro das pedras, será? Pô, deixa os meus camaradas aqui, eles dão jeito. Por vermelha. É, vamos ter que descer aqui, depois escalar. Vamos descer. Vamos lá, será? Vamos pular. Isso, pronto. Vamos embora. Esse campo aberto aqui dá medo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tá ali na frente. Vai que eu tô cheio de madeira, vamos ver. Não, não tá cheio não ainda, dá pra pegar mais. Depois a gente pega. Vamos descer aqui. Tem que escalar o bagulho aí, né? Possa. Pico de oros. Use a garra escalada, tá, 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 ó. Tem aqui mesmo que eu vou entrar? Aqui, eu acho que não. Escale o penhasco pra encontrar apenas de águia. Ah, tá. Tem que escalar o penhasco, cara. Olha lá, vamos enganchar o nosso gancho ali, será? Tem que escalar o penhasco ali, velho. Acho que não dá ainda não. Nossa, tem que subir ali? Pô, você tem que ir por aquele lado ali, cara. Pegar. E subir. Nossa, eu vou dar trampo, hein? O que agora? Soltei, velho, que louco. Ah, acho que eu tenho que balançar. Nossa, velho do céu. Vamos lá. Tem que balançar. Vai conseguir chegar na outra ali, será? Vai, 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 vai. Então, chegou. Nossa. Vou subir aqui primeiro. Bom, deixa eu subir um pouquinho então, peraí. Ah, tá, eu tenho que soltar ali, ó, ver. Vou ver, mais uma. Aí, pula. Não soltou, tem que soltar, né? Vai. Aí, pronto. Agora eu subo. Pendurar na outra ali, pronto. Aí sim. Vamos progredindo. Vou baixar aqui. Pronto. E agora? Agarra ali. Se a água me atacar, moeu, hein? Ah, peguei aqui. Ixi. Tá esperto. Mas ela veio, cara. Ô, bichiguinha, tá. Vou ter que meter a flecha nela. Vem. Ó. Ei. Nossa, bateu ainda. Ó lá. Vem, vem. Vem. Ó. Arra bem no peito. Aí, cara, não tá viva ainda? Tinha acertado essa bichiguenta? Cadê ela? Vem lá, eu pego e você vem. Ó. Impossível, né? E as outras? Será que vai dar certo a pena aqui? Não. Então, tem que subir uma um pouco. Vem pra onde eu vou. Não tem por onde. Tem que vir pra cá, então, será? Não tem por onde eu vou. Aqui tem um gancho aqui, ó. Não dá. Tá difícil, hein? Consegui agarrar naquele ali por aqui? Vamos, vamos devagar. Calma, calma. Aí. Vamos ver. Ali, dá pra agarrar. Agora aqui eu tenho que descer a lenha nas águas, né? Porque elas vão querer atacar. Eu acho. Não, não quiseram, não. Tem que alcançar aquela lá, né? Deixa eu conseguir por aqui. Hum, tem que subir aqui, ó. Sobe. Ixi. Segura. Agarrar aqui. Vai agarrar. E agora? Difícil, hein, meu? Mais uma balançada, será que dá certo? Vai, 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 vai. Ai, quase. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Poxa, ele pegou embaixo? Entendi mais nada agora. Mano, as águas, tá doidinho, cara. Tá pelo menos assim, onde eu vou, né? Bora. Agarrou. Negócio difícil, mano. Ué. Quer agarrar aqui, ó. Vai, vai. Isso. Tem que subir mais um, então. Vamos subir aqui. E aí, calma, vamos subir, 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 subir. Pronto, chegamos em algum lugar, será que tem... Ah, tem pena aqui, ó. Pronto. Falta mais duas agora. Aí, aí. Ah, pegou, mano. Cadê, ó. Tem que pegar ela primeiro agora, calma aí. Ela faz a volta, depois ela vem no B.O. Olha lá. Aqui é pouco, vê. Errei. Eu acertei. Ah, acertei. Vai, besta. Não precisa ver aonde que eu vou ter que agarrar aqui, mano. Tem uma perna do lado de lá, cara. Tá no pernão, ninho, né? Eu subo aqui? Não. Aqui, ó. Isso. Tem gente aqui em cima, quer ver? Aqui. Achei o seu ninho, né? Seu danado. Pode me dar essa pena aí. Ei, caramba. Puts. Tem que matar primeiro, senão eu tô nascado. Vem. Vem, vem, vem. Ó, te peguei. Vamos subir aqui no amuninho. Pode cair não, hein? Pronto, falta mais um ainda. Sai, 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 sai. Cadê você? Agora tem que achar o outro ninho, cara. Nossa, e agora, hein? Opa, tem alguém circulando aqui pra baixo. Será que tá aqui embaixo? Vem. O que você vai achar o seu? Deixa eu dar a volta. O cara escureceu, mano. Eu não consegui pegar tudo ainda. Deu tempo. É que... Muito rápida, cara. Já não volta, né? Toma. Pronto. Agora já... Mini veio da zaga. Agora tem que achar o outro ninho, meu. Ela tava circulando aqui. Deixa eu ver se não tá aqui pra baixo. Ah, tá ali, ó. Eu acho, né? Eu já peguei. Vamos ver. Acho que eu já peguei, cara. Vou subir de novo. Basta aqui, trampo, hein? Vamos ver se tem aqui por cima. Pera aí. Aqui não vai dar pra ir. Não tem onde... Opa, aqui, ó. Chique. Mergulho na água. Caramba, que água. O louco, mano. Tá brincando comigo. Será que tem que pular aqui? E agora, hein? Ah, vou pular. Uhul. Nossa, morreu. Ah, não. Nossa, que susto, cara. Você é doido, mano. O pico de horas. Ô, louco, cara. Concluímos mais uma missão. Deixa eu sair daqui. Pronto, mais uma missão concluída. Vou ficando por aqui então, galera. Até a próxima, hein? Valeu. Pronto, mais uma missão. Obrigado.